Que bom estar aqui de novo com vocês, glória a Deus, eu estou animada e você, eu estou muito animada gente, com aquilo que o Senhor dividiu comigo para partilhar com você, e sabe, que palavra boa é essa da Patrícia, como encheu nosso coração, eu estava até me perguntando se eu precisava pregar depois, porque já alimentou tanto nosso espírito, mas eu creio que Deus tem ainda uma porção especial para nós, dá só uma baixadinha no microfone, deixa eu compartilhar com você uma coisa, essa palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é algo que eu já escrevi há algum tempo, e hoje Deus me pediu para que eu trouxesse ela de novo para você, com um objetivo muito especial, a gente está falando muito sobre bem estar, a gente cuidar do nosso corpo, da mente, isso é algo fundamental e primordial para a nossa vida, e a Patrícia falou muito bem sobre isso, e eu não quero acrescentar mais nada aquilo que a Patrícia falou, porque o nosso coração está cheio da verdade de Deus através da Patrícia, mas aquilo que o Espírito Santo transmitiu ao meu coração para dividir com você por alguns minutinhos, eu quero te pedir um pouquinho aí a sua atenção, é que eu acredito de verdade que nós estamos adoecendo emocionalmente, mentalmente, estamos muito estressadas no nosso dia a dia, porque em algum momento da nossa vida a gente descuidou de algo que Deus pediu para que a gente cuidasse. isso é muito sério da Pai de Deus, eu não estou dizendo para você que a gente não passa por trauma, nós não passamos por frustrações, são coisas que a vida vai trazendo e dentro do controle e do governo de Deus, elas vão naturalmente acontecer. Eu quero dizer para você que existe uma parte muito importante que o Senhor tem com a nossa vida, e eu sei que quando você entrou aqui, quando você ouviu a chamada desse mês para esse culto, isso motivou o teu coração a estar aqui, eu tenho certeza, porque tem algo gritando aí dentro de você, pedindo a cura e a restauração do Senhor, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, que Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de sua mente, Ele está protegendo você para que você chegue fielmente e cumpra tudo aquilo que Deus tem reservado para você, mas Ele quer dizer algo muito especial para você, para você tomar alguns cuidadinhos, e eu quero dividir isso com você. E eu sei que nesse momento pode parecer, através desse texto que o Espírito Santo falou no meu coração, muito duro, mas eu quero dizer para você como eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, porque a pastora leu para a gente Hebreus, que o Senhor disciplina quem Ele ama, Deus ama você, linda. E eu tenho certeza que nessa noite você vai sair daqui com algumas instruções especiais, que vão também ajudar você a se cuidar mentalmente. Você quer pegar um pouco isso aí? Pegar essa visão que o Senhor tem para você? Aquilo que o Senhor transmitiu no meu coração está exatamente ali, em Gênesis capítulo 19. E Deus falou no meu coração para conversar com você sobre, eu não sei, manusear muito bem esse negócio. Não sei se tem alguém ali, porque tem uma luz na minha frente. Tem alguém ali? Tem? Tá. Quando for, me avisa. Estão colocando ali. Enquanto isso, você vai abrindo a palavra de Deus aí. Em Gênesis capítulo 19. Eu acredito que você conhece muito bem essa história. Quantos conhecem a história da mulher de Ló? Quase todo mundo. Se não, todo mundo conhece. Então, eu não vou me dedicar muito a ler esse texto. O texto é bem grandão e eu vou dar para você um panorama. E se você não conhece, você vai ouvir um pouquinho do que eu tenho para contar para você dessa história. Mas esse é um texto da palavra de Deus muito conhecido nosso. E aqui tem um personagem muito importante que eu quero dividir por alguns minutos com você. Só para te situar, nesse texto aqui, a gente vai falar sobre o pecado que estava ali sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus, ele anunciou, ele decretou um juízo que ele iria destruir aquela cidade por causa do comportamento dela diante da santidade. Ou seja, zero santidade. Só que havia, perto daquele lugar, um homem santo, chamado Abraão. E a Bíblia diz que ele orou a Deus pedindo para que aquelas pessoas fossem poupadas. E o trecho bíblico vai dizer que houve uma negociação longa. Ele foi dizendo, não, senhor, mas se tiver ali tanto, o senhor poupa. Não, mas se tiver aí tanto. E assim foi. Eu quero resumir bastante esse texto para você. E a Bíblia fala, e vai saltar ali para o capítulo 19, vai falar que por causa desse decreto que foi feito, capital para destruir aquela cidade, então, dois anjos de Deus foram ali visitar a casa de Ló. E a Bíblia fala que a ordem deles já era o quê? Destruir tudo. Mas a misericórdia de Deus alcançou. Estava disponível para alcançar aquela família. E o trecho bíblico, ele vai dizer para a gente que Ló recebeu aquele anjo. Inclusive, ele chegou até a oferecer as suas próprias duas filhas, né? Para que nenhum mal acontecesse àqueles anjos do Senhor. Mas a palavra de Deus fala que aquilo que Deus precisava cumprir naquele lugar, aquilo iria ser cumprido. Então, aqueles anjos, então, por misericórdia e graça do Senhor, foram usados, dizendo assim para Ló. Olha, tem gente na tua casa? Junta esse pessoal todo aí, porque Deus vai destruir essa cidade. Mas o trecho bíblico vai dizer que Ló ainda demorou um pouquinho para fazer esse negócio, para juntar, e disse, olha, os gerros não querem isso, estou eu aqui e minhas filhas. E eles não estavam conseguindo muito bem se organizar para fugir. E eu quero explicar isso exatamente para você. Sabe, gente, eu acredito de verdade que a gente precisa tomar, de fato, uma posição no Senhor. Hoje, eu quero pensar com você o quanto é valioso para mim e para você pensarmos sobre o centro da vontade do Senhor para a nossa vida. Que possivelmente você e eu estejamos estressados e carregando coisas além da conta, porque a gente não decidiu no nosso coração estar no centro da vontade do Senhor. Foi tão preciosas essas dicas que a Patrícia trouxe para a gente. Só para te explicar um pouquinho, por que que Ló foi parar lá naquele lugar? A Bíblia fala que Ló perdeu seu pai muito cedo, então ele se uniu ali ao seu tio Abraão. E a Bíblia conta que eles enriqueceram. Mas por que que eles se separaram? A Bíblia diz isso. Eles se separaram por quê? Porque eles tinham uma diferença de propósito. Abraão tinha no seu coração as multidões. Ló tinha no seu coração apenas crescer financeiramente. Onde não tinha unidade de propósito, a vontade de Deus não tinha como prevalecer. Ló começou a tomar decisões erradas. O Espírito Santo, ele está disponível para curar, restaurar você, mulher. Mas ele está dizendo para você que existe uma parte que é nossa. A gente precisa fazer. Você precisa definir hoje no seu coração o tamanho da exclusividade que você está dando para o Senhor. Para que a sua mente e o seu corpo não sofram pelas decisões que você vai tomar. A Bíblia fala que por causa de uma decisão fora da vontade do Senhor, toda uma família sofreu por causa disso. Deus, Deus, Ele está no controle de tudo e está trazendo você para pertinho dEle, dizendo, Filha, lembra da mulher de Ló? Lembra dela? Ela olhou para trás? Ela estava abraçada? Aquilo que não era a vontade do Senhor? Por que ela teve tanta dificuldade e olhou para trás? Eu não sei se você já aprova pensar profundamente sobre esse texto. Mas a luz que o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração é que essa mulher olhou para trás. Porque a cidade de Sodoma, ali tinha muita riqueza. Ali tinha o conforto. Ali eles estavam vivendo apenas aquilo que o seu ego estava pedindo. Então, quando foi dada a ordem, eu vou destruir essa cidade. O coração da mulher de Ló ainda estava cheio disso. Mesmo vendo aquela cidade pegar fogo, mesmo vendo tudo aquilo sendo destruído, o coração dela ainda estava desejoso de olhar para aquilo que estava atrás. Sabe aquilo que o Espírito Santo tem transmitido ao meu coração, que é aquilo sobre o qual você põe muito foco? Isso vai impedir você de caminhar para frente. Isso vai bloquear as suas emoções. Isso vai impedir você de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Enquanto você estiver focando em não dar a exclusividade devida ao Senhor, que Ele merece, colocá-lo de fato no centro, você vai ter bem-estar na sua mente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por vezes, a nossa falta de bem-estar mental reside porque nós não centralizamos o Cristo em nossa vida. Nós não damos a exclusividade que é devida ao Senhor. Eu gosto disso. E essa é a primeira parte que você precisa guardar no seu coração. De verdade dar a exclusividade que é devida a Deus. Porque se você quer caminhar para frente, você não quer olhar para trás. Você precisa entender que só vai conseguir fazer isso quando Ele for o teu alvo, quando Ele for o teu centro. Mulher, do que você está cuidando demais que você não precisa cuidar? No que você está botando a mão demais que você não precisa colocar a mão? Quais têm sido os teus cuidados nessa vida que estão impedindo você de dar exclusividade ao Senhor na sua vida? Você sabe exatamente o que é. Deus, Ele mantém um foco para você. Mas por causa da falta de centralidade de Cristo, da falta de exclusividade que damos a Cristo na nossa vida, a gente sempre vai dar aquela olhadinha para trás. O Senhor está aqui, mas eu estou olhando para trás. Mas Senhor, tem aquilo ali. Eu preciso cuidar daquilo ali. E você não consegue andar. Deus está falando com você. Você vai ter que entender que esses cuidados que não foram dados por Deus a você para gerenciar, estão impedindo você de cumprir a vontade de Deus. Para de olhar para trás. Para de desviar a sua atenção para aquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. Porque essas sutilezas estão atrapalhando você. Tem um segundo princípio importante da paz de Deus para você, querida. É que se você quer viver uma vida em que você não vai mais olhar para trás, você tem que decidir alimentar o teu espírito e não a sua carne. É conselho espiritual para te ajudar a cuidar das suas emoções. E eu falo para você, alguém de verdade, como alguém que de verdade pode falar isso de carteirinha, tá? Eu hoje tenho muita tranquilidade de falar isso com as pessoas e nos últimos tempos Deus tem me dado a oportunidade de partilhar sobre isso. Porque eu creio que existe cura quando a gente se libera para ser vulnerável. Nós abençoamos a vida de outras pessoas, a nossa vulnerabilidade. Eu quero compartilhar com você que a depressão é algo que ronda a minha vida. Mas eu preciso todos os dias olhar para ela e decidir, você não entra aqui. Aleluia! Todos os dias. Todos os dias, eu e você vamos ver situações que vão nos chamar para ela entrar. Mas eu preciso decidir, eu não vou olhar para trás. Porque eu estou cuidando de algo maior. Aleluia! Sabe, a Bíblia fala para a gente algo muito lindo. Mateus 26, 31 diz, Vigiai e orai para não caídos em tentação. O Espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Talvez você tenha feito uma interpretação esquisita desse texto. Mas eu quero te dar, lançar uma outra luz acerca desse texto. Quando o texto bíblico diz que o Espírito com certeza está preparado, quer dizer para mim e para você o seguinte. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que muitas vezes um versículo do Bíblio que você leu naquele dia salvou a tua vida. Verdade ou mentira? Não é verdade? Uma pequena porção da palavra de Deus salvou você de uma situação. Não é verdade? Agora a carne não, a carne é fraca. O Espírito é forte. Mas a carne é fraca. Por que ela é fraca? A carne é como aquela fome. Ela é insaciável. Quanto mais você dá para ela, mais ela vai querer. Por isso ela é fraca. Ela sempre tem fome. Ela sempre tem vontade de ter mais de você. É diferente do Espírito. Sabe, gente? Quando nós descobrirmos o poder do que é alimentar o Espírito, e menos a nossa carne, nós iremos vencer as nossas lutas mentais. Nós iremos vencer os nossos problemas emocionais. Você precisa decidir hoje no seu coração a quem você vai alimentar. Eu preciso decidir todos os dias, quando a vulnerabilidade vem lá e olha aí, Roberta, lembra que você tem isso. Aí eu preciso lembrar. Ah, então mais um motivo para que eu leia mais a palavra de Deus. Mais um motivo para que eu esteja conectada no YouTube com mensagens que vão alimentar o meu coração. Eu precisei tomar essa decisão no meu coração. Eu não posso mais negociar isso. Irmãos e irmãs, eu falo para vocês com toda certeza. Se eu entendo, se por acaso, se por um acaso, porque às vezes nós pregamos um triunfalismo tão esquisito, gente, que tudo sempre vai estar bem. É mentira. É mentira. A gente tem luta todo o tempo. E se eu disser para vocês, eu tiver que conviver com isso durante toda a minha vida até que Jesus volte, eu vou dizer para você, tudo vai ficar bem, porque eu decidi alimentar o meu espírito. Eu decidi alimentar o meu espírito. Você precisa tomar também essa decisão, porque é muito mais fácil, para mim e para você, a gente correr para a televisão, porque ali é distração. Distração para quê? Para você fugir de resolver os seus problemas. Fugir de você solucionar aquilo que está aquietando a sua alma. Quando você desvia a atenção, lançando para uma coisa fútil, aquilo faz você não resolver as coisas. Mas quando você alimenta o teu espírito, você vai para o altar de Deus, você coloca, Senhor, eis aqui a minha causa. Me ajuda a resolver esse negócio? É diferente, gente. Vocês estão pegando essa visão para vocês? Isso é precioso demais. É um conselho de Deus para a sua vida. Porque, naturalmente, por causa, em nome do nosso bem-estar, nós sempre vamos buscar aquilo que é mais confortável. Pense você. O texto diz que, na hora que o circo estava pegando fogo, o anjo falou, corre daí que a cidade vai ser incendiada e vocês todos serão destruídos. Sabe o que a Bíblia fala? Que Ló falou assim, o anjo falou assim, vai para o monte, lá é seguro para você. E Ló falou assim, não vai dar tempo não, deixa eu ficar aqui nessa cidade pequena. Deixa eu ficar aqui em Zoar. Em nome do nosso bem-estar, você sempre vai ser tentado a buscar aquilo que é mais fácil. Você precisa decidir, não, eu não quero aquilo que é mais fácil. Eu quero aquilo que vai me colocar no centro da vontade de Deus. É isso que você precisa decidir hoje no seu coração. Precisamos sair daqui com isso definido em nossas mentes, para que assim o nosso coração possa se inclinar a praticar isso diariamente. Porque, gente, a palavra, ela penetra o quê? Ela entra pelo teu ouvido, que vai à tua mente. É da mente que ela vai para o coração. Você recebeu a instrução, o teu intelecto foi alimentado. Mas você precisa falar assim, Espírito Santo, agora converte o meu coração para essa palavra que eu ouvi. Você tem que fazer isso. Porque você já sabe. Agora, a tua parte é, Senhor, converte o meu coração. Para isso que está sendo dito aqui, agora. Você quer outro princípio para você? Se você quer ver uma vida que você não vai ficar mais olhando para trás, decida no teu coração que o passado é apenas um lembrete. Não é o caminho para você seguir. Tem gente que olha para o passado como se fosse um caminho. Mas não é só lembrete. Porque as pessoas falam assim, esqueça o seu passado. Impossível. Ninguém vai esquecer. Porque a não ser que você tome um tom, bata com a cabeça e você perca a sua memória. Nós não vamos esquecer. Mas nós temos que começar a tratar o passado apenas como um lembrete. Deixa eu te dar uma dica. Vamos lá. Pensa no seu carro. Quantos aqui dirigem? No seu carro tem retrovisor e parabrisa. Ok? Para que serve o retrovisor? Para que serve o parabrisa? Eu quero mostrar para você uma imagem. Você está no seu carro. Você está ali dirigindo. Ah, passou no buraco. O que você faz? Olha no retrovisor. Por onde eu passei? Você segue em frente. Mas se você mantiver o seu olhar sobre o retrovisor, o que vai acontecer? Você vai passar por outro buraco. E aí eu te faço essa pergunta. Por que que o retrovisor é menor que o parabrisa? Você sabe por que que o retrovisor é menor que o parabrisa? Porque o caminho que vem pela frente é maior do que o que você deixou para trás. Você consegue entender isso, amada? O que está diante de você é maior do que aquilo que está atrás. É maior do que aquilo pelo qual você tropeçou. A mulher de Ló, ela não estava tendo essa percepção. Ela estava com medo de largar tudo aquilo que ela tinha para trás, que ela considerava no seu coração que era bom. Porque, gente, vamos ser bem honestas conosco mesmos. Se ela olhou para trás é porque tinha alguma coisa de bom lá. É porque tinha alguma coisa pela qual ela era apegada, que produzia algum tipo de bem-estar para ela. Mas se eu disser para você que o que está diante de você é infinitamente maior, o que que você faz? Se eu disser para você que o parabrisa é maior que o retrovisor, o que que você faz? Mas com o que que você vai ficar? Deus está falando com você. O que está diante de você, mulher, é maior para você continuar olhando aquilo que está atrás de você. Por onde você se emburacou, não interessa. Já passou. Isso só vai ser um lembrete para você dizendo assim, ei, cuidado, não passa mais por aí. Apenas isso. Porque para você, a partir de agora, querida, para a sua saúde mental, para o seu bem-estar, você precisa entender que o teu passado é apenas um lembrete. Não é mais um caminho para você seguir. Amém? Entenda isso. E o Senhor quer que você viva isso. A Bíblia, ela vai dizer que muitos de nós estamos ficando doentes por causa disso. Sabe? A Patrícia disse assim, cultive o hábito de examinar a si mesmo. Não é isso que ela falou? Procure se conhecer. Gente, a Patrícia deu um conselho para a gente muito lindo e eu considero ele espiritual. E é a ciência que está dizendo isso. Mas eu quero dizer para você que muito antes a Bíblia já falava sobre isso. Porque a Bíblia fala, em 1 Coríntios 11, 38, no texto específico sobre a ceia, que diz assim, examine-se, pois, o homem, a si mesmo. E assim ele coma, beba, do cálice, pois quem bebe e come, sem discernir, o corpo come e bebe o juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Deus já estava te aconselhando, examina você mesma. Examina você mesma. Veja quem você é. E é lindo demais, gente. Porque ele olha para a gente e fala, veja quem você é. Você viu? Você não gostou de nada do que você viu? Tá bom, querida. Eu estou te convidando mesmo, mas você vai participar da minha mesa. Vem comigo. Porque eu já morri por você. Eu quero restaurar você. Porque Deus está nos lembrando, filha, se você caiu em um buraco, examina você mesma. Tenha discernimento de onde você caiu e recomeça do zero. Olha para frente, porque eu estou adiante de você. Eu estou limpando você, e eu estou lavando você para você viver de verdade uma vida em segurança comigo. Gente, tem muita gente que vai morrer na terra da salvação. Porque simplesmente não está sabendo gritar, não está sabendo pedir socorro. você tem que entender isso. Você está com dificuldade de lidar com o que está diante de você? Eu quero te perguntar, quem você convidou para te ajudar nisso? Irmãs, existem coisas, e a maior parte das coisas, ouso dizer, Deus levantou pessoas para caminharem com a gente. deixa eu falar uma outra coisa para você. Você abandonou um discipulado porque você ouviu uma coisa que você não queria dizer, ouvi, porque você ouviu um conselho que para você era pesado demais para cumprir. Mas eu quero dizer para você que essa foi a salvação que Deus enviou para você não adoecer. Irmãs, eu conheço muitas pessoas que largaram o cuidado e a cobertura espiritual e estão nesse momento em apuros físicos, emocionais e espirituais porque tomaram decisões erradas. Deus te pergunta, quem é a tua cobertura? Quem é que ora por você? A Bíblia diz que no momento em que o circo literalmente estava pegando fogo, a mão de Deus estava pesando. A Bíblia diz que Abraão acordou de madrugada, ele orou. Ló tomou a decisão errada, foi para zoar, quis um lugar pequeno, não quis ir para o monte, mas Abraão orou no lugar de segurança onde ele estava porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Orou pedindo a misericórdia do Senhor e Deus foi lá em Ló. Filho, sai do lugar pequeno, vem para a montanha porque aqui é mais seguro para você. Uma cobertura espiritual foi lá, abraçou aquele homem e tirou ele da situação em que ele estava. Deus está dizendo para você agora, para com esse negócio de fugir de conselho, você não quer receber palavra pastoral, você nem mesmo está conseguindo mais ouvir a palavra que sai do culto porque você acha que isso é pessoal, porque você acha, sei lá, que isso está incomodando você porque é o caminho mais difícil para você, mas eu ouso dizer para você, larga esse retrovisor, para de olhar para esse retrovisor porque Deus está mandando você olhar para esse parabrisa que está diante de você, que é algo muito maior, tem uma cobertura, existe um favor de Deus aqui sobre essa casa, você precisa se permitir ser cuidado, protegido, amado, em nome de Jesus. Irmãs, a minha oração nessa noite, eu vou acreditar de verdade que essa palavra ela deu um fruto muito lindo na sua vida, quando você sair daqui determinada, Senhor, eu sou ovelha e eu preciso de pastor, porque gente, esse mundo está muito louco, a gente não sobrevive se não for cuidado, a gente não sobrevive se não tiver cobertura, você não vai sobreviver enquanto você estiver sozinha, você que está aqui, você não tem célula, por que você não está em célula ainda? Busca as nossas voluntárias, as nossas servas e diga assim, eu quero uma célula para mim, porque eu preciso de cuidado, eu estou com, a minha mente está muito confusa, o meu coração está angustiado, eu preciso de cuidado, cuidem de mim, irmãs, e uma última coisa que eu quero dizer para você é que se você decidir no seu coração de verdade não olhar para trás, é porque você acreditou na possibilidade de que aquilo que Deus tem para você é infinitamente melhor, Deus está te chamando para andar e olhar para frente, sabe aquele texto clássico que todo mundo conhece? Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para você amada, o teu bem-estar, o teu conforto tem que estar em você saber que você está vivendo exclusivamente para Deus, que você está alimentando o seu espírito, que você decidiu no seu coração deixar o passado para trás, andar para frente para viver o melhor de Deus para a sua vida, mas os meus problemas vai passar, libera uma palavra profética e diz que daqui a um mês vai passar, não vou fazer isso, oh amada, vai durar o tempo que tiver que durar, e essa é uma outra palavra que Deus colocou no meu coração que eu espero um dia poder compartilhar ela, Jeremias 29, todo cativeiro passa gente, fica tranquila, vai passar, mas o que Deus está falando com você hoje amadinha, conserta a tua vida, Deus vai cuidar das tuas emoções quando você entregar todo o seu coração para Ele, vem você aqui, é, você vai ficar aqui exatamente para você estar olhando para aquela parede lá, tá bom? Imagina, qual o seu nome? Carla, imagina Carla que eu sou Jesus, e eu estou dizendo para você assim, Carla, anda, o que você vai fazer? Anda, mas aí, lá na outra ponta tem um diabo dizendo assim, Carla, 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 eu estou chamando a sua atenção, Carla. Apalda essa mulher obediente. Eu nem disse para ela o que ela tinha que fazer, você, quando você ouvir para trás de você, Satanás gritando o teu nome, Luísa, olha para trás, Bete, olha para trás, Mariana, olha para trás, eu estou aqui, olha o que você está perdendo, você não vai nem olhar para trás, você vai dar só aquela ladinha só empoderada de retrovisor, você não me engana mais, e segue em frente, e segue em frente, para aquilo que o Senhor tem reservado para você, eu posso ouvir o teu amém para isso, querida? então você vai se colocar de pé agora, acreditando de verdade, o Senhor me deu essa palavra, você pode dizer isso? O Senhor me deu essa palavra, você tem que tomar posse dela no seu coração, de uma vez por todas, querida, e você vai fazer diferente a partir de agora, o Senhor tem expressado para você o desejo dele de que você cuide do seu corpo, de que você cuide de você, porque se Deus não tiver você inteira, ele não vai poder cumprir com interesse o plano dele para a sua vida, então esteja inteira, inteira para o Senhor, corpo, mente e espírito.